Vamos virar um som, ai, ai, ai Esquece o seu olho, sai Pra tomar uma, duas, três Esquece ela de uma vez Quem inventou que o tempo cura Nunca tomou dois pátios, chifre, um pé na bunda Quem disse que o amor não mata Pobre, coitado, morreu sem saber de nada Iludir, acabar de sofrer, segundo sem casa Você acha normal, diz que vai passar Mas carinho de mãe nunca vai te curar Vamos virar um som, ai, ai, ai Esquece o seu olho, sai Pra tomar uma, duas, três E beija uma, duas, três Vamos virar um som, ai, ai, ai Esquece o seu olho, sai Pra tomar uma, duas, três Esquece ela de uma vez Quem inventou que o tempo cura Nunca tomou dois pátios, chifre, um pé na bunda Quem disse que o amor não mata Pobre, coitado, morreu sem saber de nada Iludir, acabar de sofrer, segundo sem casa Você acha normal, diz que vai passar Mas carinho de mãe nunca vai te curar Vamos virar um som, ai, ai, ai Esquece o seu olho, sai Pra tomar uma, duas, três E beija uma, duas, três Vamos virar um som, ai, ai, ai Esquece o seu olho, sai Pra tomar uma, duas, três Esquece ela de uma vez Vamos virar um som, ai, 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 ai Vamos virar um som, ai, 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 ai Se inscreva no canal